Música Nós sabemos que íamos jogar contra uma equipe que era tida como franca favorita No Mineirão com 102 mil pessoas e 95% eram torcedores do Atlético O Atlético tinha uma vantagem sobre nós porque ganhou mais pontos Mas ele pegou uma chave do Norte e essa chave do Norte era mais fácil do que a chave do Sul que nós pegamos Tinha aquele minagrema internacional, Curitiba, era mais difícil isso Olha o Chicão Para a área, Serginho É o gol do São Paulo Serginho Cláudio e Zé Sérgio Ganhou o Zé Sérgio Vem o Carlão sobre ele, a pinta também, pode marcar É o gol do São Paulo Serginho também foi Tocou, Chicão levantou, vai Serginho, atenção São Paulo Primeiro gol Serginho Numa jogada de uma rapidez impressionante E ensaiada com carinho É que na excepção foi perfeita Os resultados fizeram com que nós fôssemos para a final O Atlético era o melhor time do Brasil Eu acho que tinha um time duro demais Tinha Paulo Isidoro, tinha Cerezo E era o favoritaço Muito favorito No Mineirão ainda o jogo Era favorito demais E o São Paulo estava quebrado demais nesse jogo Eu tive uma conclusão muito séria No joelho, cruzado São Paulo E tinha arrumado um efeito suspensivo E que o Reinaldo ia jogar guerra de nevelo Eu falei assim Vamos buscar o Serginho Domingo, meu Não vou achar o Chulapa nunca Mas você tem que achar E você tem que pôr no voo Porque os caras estão fazendo uma pressão Para pôr o Reinaldo E nós temos que trazer ele Porque se ele põe o Reinaldo Nós vamos pôr o Chulapa também Aquelas coisas Falei, meu Que pepino, né Eu peguei meu carro Para a Casa Verde, né Para a Casa Verde Na casa dele não está E vou para cá Vou num buraco Vou no outro Vou achar ele Eu acho ele Não tem problema Aí achei o Negrão Falei, o seguinte Os caras mandaram vir atrás de você aqui Vou te levar agora para o aeroporto Eu vou levar você para o aeroporto agora Vou alugar um avião E você vai para o Meirão Você falou, você está louco Como eu vou fazer lá Eu estou suspenso E eu estava um tempo feio, né Estava meio nublado E lá choveu demais, né Aí pusei no caule Cheguei em Congonhas Fui lá no táxi aéreo lá Falei, quanto que é isso aí É tanto Me deixa esse rapaz aqui Lá em Belo Horizonte, hein Cuida bem desse cara aqui Que é importante demais Para São Paulo E ele me cheguei o saco Você não vai Falei, é louco que eu vou, meu Puta chuva dessa E não deu outra Balançou para caramba O aviãozinho Ele chegou mal para caramba lá Confusão igual a esta Da meia aberta A imprensa via Telefonar para o lado Vai jogar, vai jogar E eles tinham O Joãozinho Paulista E o Caio Cambalhota E os dois centravantes Que eles tinham Vai jogar E ia começar o Joãozinho Paulista Mas os diretores Não, se ele entrar O Reinaldo vai entrar A troca de troca de troca Desmoralizou os dois centravantes Mas os três centravart E a troca de troca de troca de troca de troca do vent государ? Aguanta coração, é um espetáculo dramático e sensacional, olha correndo, vai avançando, avançando, vira o batalento, e ainda saia o Valdir, atenção, recuou Getúlio, mas Getúlio ficou parado, recuou acertadamente, Valdir ficou perdido, não sabia, se segurava com as mãos, não se batia com o Sérgio, bateu por cobertura, passa a direita de Valdir Pérez, vai levantar, balão subindo, descendo, saltou, placas, atensava, marinho, perana, defesa monumental do goleiro, torcida brasileira. Valdir, vai levantar, balão subindo, descendo, segurou, largou, a bola bateu no joelho, espirou, entra Mirandinho, jogando a peça, vai chutar, chutou, bateu na defesa, subiu, caiu na ponta direita, pegou pra Getúlio, bateu na defesa, correu, chegou, arrumou, esquentou, chutou, bam, balinho de fundo. Perfeito, aí está, terminado o tempo regulamentar, vamos para a provocação. Eu tinha três jogadores grandes para jogar, jogou Chico Anteodoro e o Dario Pereira, entende? Esses três jogadores formaram um triângulo na frente, o Dario pegava quem vinha com a bola e os outros marcavam os dois meias, então a bola não ia para o centroavante. Atrapalhou, devirou o corpo, acabou atingindo o adversário, o árbitro da partida marcou, é falta de Dario Pereira, carrega a bola para o meio do gravado, recolheu o Ângelo de longe, se tentou, bateu, pulou o baldeiro. É, o Chicão era o capitão, né? Era o xerife nosso, né? Era o cara que, meu, quando o cara dava uma porrada lá, ele já ia lá e cobrava dos caras, né? Não, se me der porrada no fulano, eu venho aqui, não sei o quê. Então o Chicão meio que amedrontava os caras, né? Mas o Chicão, ele era viril, ele não era violento. Ele chegava para ganhar com aquele corpãozinho todo e ganhava as jogadas, né? A pinta ao árbitro, fecham as cortinas e terminam o jogo, 0x0 São Paulo e Atlético Mineiro, um espetáculo memorável. Primeira cobrança de penalidade máxima favorável, São Paulo tomou posição, Getúlio, aceitou a gorduzinha, autorizado, correu, bateu. E aí, fez o gol e as coisas ficaram mais difíceis para a gente, né? Depois, pô, parece que foi o Pérez, bateu o pênalti e acabou o Pérez fazendo o gol também, empatando o jogo. ...do Atlético, defendeu dois pênaltis, correu, Pérez, bateu, gol! No som da imagem, você confere, Alves correu, bateu, fruto! E depois, com o Tenor, fez dois a dois. É amor e bola na rede, correu, bateu, gol! Tenor empata outra vez o jogo e agora a grande final. A situação, pra gente, era favorável, porque se o São Paulo perde o título, tudo bem. A responsabilidade de ganhar era deles, não nossa. Então, além disso, você trabalhava a função da maneira que o cara ia bater o pênalti, com medo de errar. Você vai errar, eu sendo você, bate. Ah, vou pegar, eu pego o pênalti, eu faço todas as coisas todas, né? E dando risada e relaxado. O gol começou a ficar pequeno pra eles, e o goleiro muito grande. Dois a dois, tomou posição, Joãozinho bateu, pra fora! Pra fora! Perdeu o Atlético, a chance de passar a frente do placar. Pra fora outra vez o Atlético mandou. Bezerra, longa distância, vem pra meia lua da grande área, vai invadindo o salão de festa. Correu, Bezerra, bateu. NOOOOOO! E aí foi a hora do Márcio. E quando o Márcio tava caminhando, o Márcio tava arrumando a bola na marca do pênalti. E quando eu passei perto do Márcio, eu... Deu uma palmadinha no Márcio. E o Márcio, quando eu tava arrumando a bola, eu passei a mão nele, ele olhou pra mim e ficou... Ficou assim, sem ação, entendeu? E eu fiquei, porra, peraí, não vai fazer também. São Paulo 3, Atlético 2, e agora a grande final para o Atlético. Tomou posição o Atlético para a cobrança do último pênalti na série dos cinco primeiros. Está autorizado o Márcio, vai pro pedaço o garotão. Márcio autorizado, 3 a 2, São Paulo na frente, correu o garoto. Pra fora! Pra fora! Abertura do último pênalti na série dos cinco primeiros. Embora eu não peguei na bola, chutaram tudo fora, né? Aça, está à disposição! Acima de tudo, na competência do interior de cada pessoa. Rubens Vidal e o seu time grande e vitorioso. São Paulo, campeão! Fala, Águila! Quando nós fomos campeões e voltamos, nós paramos em Viracopos. E quando nós chegamos, era uma e meia da manhã, mais ou menos, tinha umas cinco mil pessoas em Viracopos, né? E acompanhando o ônibus, eles eram tão loucos, que nas duas pistas, a que ia e a que voltava, eles estavam todos voltando pelas duas pistas, contra a mão do outro lado. Quando chegou no Morambi, tinha mais de 30 mil pessoas. Foi até as quatro e meia da manhã. E até as quatro e meia da manhã. A CIDADE NO BRASIL